Bom, querendo o Oscar aí? É, tem vários. Eu tenho o meu também. Tem do chão também? Lá, deixa eu ver. Eita, Carol. Eu posso ler e passo para o senhor? Posso? Você quer ficar com ele? Ah, quero. Aí eu já ouvi um pouco de assinado também. Não, só. Ah, tá, eu vou falar. Tudo bem. Tudo bem. A número regimental declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Comissão de Desenvolvimento Econômico da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam o seu registro biométrico terminal. O presidente nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes em reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem seus pronunciamentos a abordagem em termos eleitorais que caracterizem pedidos de votos. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. O fim da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 8.591, 8.592, 8.599, 2021, do Ministério do Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 8.596, 2021, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.602, 2021, da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.555, 2023. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 329, 2023, do segundo turno, da qual designou a relatora, a deputada Ana Paula Siqueira. Suspendi aqui por alguns minutos. ...de 29 de 2023, no primeiro turno. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação das oposições da comissão, sobre a mesa, requerimentos do deputado Oscar Teixeira. O deputado... Todos eles, todos eles, requerendo votos. O deputado requer que seja formulado voto de congratulação à Associação de Empreendedores da Praia de Januária, do município de Januária. Seja formulado voto de congratulação à Vinícola Vale do Congo, município de Gromogol. ...também do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto de congratulação com a AMIL, Confecções. ...do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto de congratulação com Ulisses Gonçalves dos Santos, pelos relevantes serviços como produtor da farinha de goma. ...do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto de congratulação com Eco-Porto Resorte, do município de Mirabela. ...do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto de congratulação com Bela Vista, Ferro e Aço, do município de Mato Verde. Aço. Voto de congratulação com AproQueijo, da micro região da Serra Geral... ...i queきゃ que seja formulado voto de congratulação com a Saga Medição... também do deputado Oscar Teixeira. Requer que seja formulado voto de congratulação com a cachaça artesanal Ciderite, do município de Mato Verde, também do deputado Oscar Teixeira. Voto de congratulação com Viva Mais Centro Dia. As pessoas dos responsáveis. A doutora Thaís Mendes e o senhor Hélio Guedes, do município de Montes Claros. Também do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto de congratulação com Cosservas Linken, na pessoa dos sócios Isabel Link e Vitor Karkin, do município de Janaúba, também do deputado Oscar Teixeira. Já recebo os requerimentos e já vamos colocar em votação. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputado Oscar Teixeira. Meu querido presidente, Roberto Andrade, nosso presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nosso querido deputado aqui presente, Vitório, que muito me honra participar dessa comissão. Quero agradecê-los pela oportunidade da reunião extraordinária aqui hoje. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de relatar a vocês, estive na Fênix de Montes Claros, na abertura oficial, representando a Assembleia de Minas Gerais e a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, na quinta-feira passada. Uma grande feira, uma feira que abrange todo o norte de Minas, com grandes empreendedores, investidores, entusiastas para o desenvolvimento econômico da região do norte de Minas, bem como também Minas Gerais. Recebemos vários investidores, com muitos estandes, e a gente ficou muito feliz de participar. Citei o nome dos nossos integrantes aqui da comissão, que muito bem desenvolve aqui na Assembleia um trabalho especial para que o desenvolvimento econômico aconteça em todo o Estado. Então, só para registrar que esse trabalho foi feito em Montes Claros. Meu querido presidente, caro deputado Vitório, o requerimento de minha autoria, de número 10.463, trata-se de votos de congratulações. A congratulação é algo especial aqui na casa para que a gente possa fazer homenagens às pessoas que têm se destacado em nosso Estado, em nossa região. E, assim, aqui eu solicitei vários votos de congratulações, e um deles, que eu quero aqui começar a mencionar, são pessoas que têm se destacado e que têm proporcionado o impulsionamento do desenvolvimento em nossa região. Então, eu, Oscar, enquanto Norte Mineiro, enquanto mineiro, eu tenho que defender a nossa região e as pessoas que têm se destacado para gerar emprego, renda e desenvolvimento da nossa região. Aqui eu quero homenagear a Associação dos Empreendedores da Praia de Januária, no município de Januária. Olha, vejam, nesse momento, a Praia de Januária, ela significa mais de 100 dias de eventos nas margens do Rio São Francisco. E, olha, geram 300 empregos, presidente, mais de 300 empregos diretos e mais de 700 indiretos, recebendo turistas do Estado inteiro na cidade de Januária. idealizador desse projeto é o vereador Aurélio, em que, enquanto foi secretário de Turismo da cidade, criou esse projeto e que tem dado muitos frutos. E a Associação dos Empreendedores da Praia de Januária, presidida pelo senhor Robson Monte Alto, tem feito um trabalho especial, tanto no treinamento para receber os turistas, quanto também na geração de emprego e renda. Então, esse voto de congratulação. Quero registrar também, na cidade de Gromogol, a vinícola. Olha, uma vinícola cravada no norte de Minas. A vinícola Vale do Congo, que tem feito um trabalho especial e extremamente importante. Mas o interessante da vinícola, com vinhos tinto, vinho branco, vinhos diversos, de diversas qualidades, nós temos o senhor Alexandre Damasceno, que é um dos fundadores da vinícola, e eles inovaram. Tanto eles produzem as uvas, quanto eles também produzem o vinho na vinícola. Mas agora é possível um deuse vitório. Dentro da vinícola, em uma fazenda muito especial, uma casa típica da região, onde tem o deuse, que conta com um café colonial à tarde e ainda um jantar harmonizado com vinhos, dentro da própria vinícola do Congo. Também fazendo a diferença na região do norte de Minas, provocando o desenvolvimento não só de Gromogol, mas levando o nome do norte de Minas para todo o Brasil, para o mundo. Ainda quero homenagear, através do requerimento 10.672, o senhor Flores Valdo, proprietário da Confecções Amil. A Confecção Amil, ela está localizada no município de Espinosa, tem gerado mais de mil empregos, diretos e indiretos, no município de Espinosa. A Confecção atende 8 mil lojas em todo o Brasil. Isso é extremamente importante, produzindo mais de um milhão de peças por ano, entre calças, bermudas, camisas. Isso também é extremamente valoroso para o desenvolvimento do Estado de Minas, em impostos, em geração de emprego e renda. E, para o nosso norte, é realmente um divisor de águas. Também o requerimento 10.716 vem tratar de uma cachaçaria artesanal, a cachaçaria do senhor Siderite, que, desde a década de 1950, produz cachaça de qualidade na cidade de Mato Verde. E lá o senhor Siderite, e que agora o seu filho, que tem feito extremamente a diferença, a sequência do trabalho, o senhor Siderite é um senhor vivo ainda, graças a Deus, produz com qualidade, e o senhor Ivo Fagundes dá sequência. Mais de 9 mil litros por ano de cachaça de qualidade. O requerimento 10.689 trata-se da Linken Produtos e Conservas, que tem feito um divisor de águas na cidade de Janaúba. A Linken é uma das maiores empresas que fazem conservas de propriedade da senhora Isabel Linken e do senhor Vitton Warkin, que fazem toda a diferença. Para vocês terem ideia, são várias conservas de píclins, de tomate cereja, nós temos pepino em conserva, nós temos diversos tipos de outras conservas, como geleias, geleias de pimenta, geleias de frutas da região. Isso tem dado para nós uma conotação especial no desenvolvimento econômico. quero também fazer uma homenagem especial à produção de farinha e goma. Eu quero, inclusive, anunciar para todo o Estado, na cidade de Rio Par de Minas, ela tem os maiores produtores de farinha de qualidade e de goma. Eu tenho certeza, presidente e deputado Vitório, que nós, em Rio Par, produzimos a melhor farinha e goma do Estado de Minas Gerais. E aqui nós iremos fazer votos de congratulações ao senhor Wilson Gonçalves dos Santos, que é o presidente da associação de uma região inteira que produz muito, gerando emprego, gerando renda, e, assim, mostrar para todo o Estado que nossa região também tem muitas vantagens e que pessoas que trabalham para o impulsionamento do desenvolvimento econômico. Ainda no norte de Minas, entre Mirabela e Brasília de Minas, nós temos um resort. Olha, o resort, e que esse resort tem feito algo que impulsiona o turismo, gera emprego e renda, mas tem marcado toda uma diferença. É nada mais, nada menos que o Eco Porto Resort, que entregam, assim, empregam no setor de turismo, empregam também o nome de Brasilinha e de nossa querida Mirabela dentro do cenário estadual, mas os proprietários, a Jaqueline Porto e o Anderson Borges, eles, dois empreendedores, é um casal de empreendedores que inovou na região e que merece um destaque, porque quem empreende, que arrisca e que acredita em algo e que agora é sucesso e que precisa se firmar cada vez mais, nós precisamos dar notoriedade a essas pessoas. aproveito para parabenizar a Jaqueline Porto e o Anderson Borges, que estarão aqui conosco na Assembleia para receber o seu reconhecimento e junto conosco aqui na casa. Ainda no nosso requerimento de 10.675, da Bela Vista Ferro e Aço, e aqui eu quero chamar a atenção de uma empresa que fornece materiais ferro e aço, materiais para construção, materiais para as empresas de serralheria e ela está cravada em Mato Verde e ela faz toda uma diferença. Ela conseguiu que aquela região da Serra Geral, do extremo norte, e o Alto Rio Pardo fosse assistida com dois empreendedores. e o empreendedor nosso querido senhor aparecido Vitor Carlos, que nós chamamos carinhosamente de Cido, e a Noemi Martins, é um casal também que empreendeu, e a Noemi, infelizmente, ela veio a óbito recentemente aqui em memória, nessa homenagem. Eu gostaria muito de realmente entregar esses votos de congratulações a esses dois empreendedores que, de verdade, fazem toda a diferença. Gera emprego, gera renda, e ainda assiste. Isso tem alavancada à construção civil e também o serviço de serralheria na região. Quero aqui também fazer o voto de congratulação e essa comissão, com o requerimento 10.687, aos produtores de queijo da nossa querida porteirinha. Olha, gente, eu quero aqui destacar a associação do Proqueijo. Essa associação da microrregião da Serra Geral faz toda a diferença, inclusive queijos premiados em medalha de ouro, medalhas especiais, e tanto no queijo branco quanto no queijo moreno, nós temos medalhas. O queijo nozinho, o queijo de trancinha, o queijo de palito e o requeijão propriamente dito. E aqui estaremos com o presidente da associação recebendo todas as homenagens que nossa Minas Gerais e a nossa Casa da Assembleia de Minas estará fazendo para a associação do Proqueijo. Quero também, aqui, o requerimento da comissão sobre minha autoria, 10.688, a uma empresa também fantástica, cravada no município de Bocaiuva, a Saga Medição. Essa empresa é a maior fornecedora de hidrômetro da Copasa. Essa empresa faz hidrômetros para mais 17 companhias estaduais em todo o Brasil. Essa empresa tem mil funcionários dentro de uma única cidade. e essa empresa é presidida pelo senhor Adnei Sirqueira, que é para mim um prazer, conheci a Saga, fiz sua visita, vi de perto a qualidade da prestação de serviços, bem como trouxemos aqui também esse desenvolvimento para marcar espaço e ganhar vitrine a nível de Estado. Ainda quero aqui colocar do requerimento número 10.717 da senhora que a gente trata de homenagearmos uma iniciativa extremamente diferente lá no norte de Minas. É a primeira casa com abrigo às pessoas idosas, às pessoas da melhor idade. E aqui quero destacar a homenagem à doutora Thais Mendes e ao senhor Hélio Guedes, proprietários do Viva Mais Centro Dia, Sênio de Montes Claros. é o primeiro serviço de acolhimento às pessoas idosas de qualidade a Montes Claros. Esse é um serviço especializado, não se trata de asilo, não se trata de um equipamento de atenção às pessoas da melhor idade nesse sentido, mas sim em um estágio extremamente de qualidade e valoroso dentro da prestação de serviços que gera emprego, renda e que vai motivar outros empreendedores a entrar para esse trabalho. Então, eu trouxe vários requerimentos, presidente Roberto, deputado Vitório, com o objetivo de elevar ainda mais. Eu tenho falado na nossa região, eu tenho discutido que o norte de Minas, ele não é pobre, ele não é pobre como foram pintados, como foram colocados a nossa região ao longo da história. a nossa região, ela tem produzido muito, ela tem se destacado a nível estadual, a nível nacional, na produção de energia renovável, nas diversas produções, mas os empreendedores que a gente acredita tanto são quem, de verdade, produz o emprego, a renda em todo o estado, em toda a região. Então, eu estou muito feliz de fazer essas proposições aqui para votos de congratulações para o reconhecimento efetivo, para a gente chegar e mostrar para todo o estado, para todo o país e a nível regional que a nossa região do norte de Minas tem feito muito e a gente quer sim propor os votos de congratulações a esses grandes empreendedores para que a gente possa motivar outros e assim a gente crescer muito mais. Presidente, aproveito para também aproveito também para requerer aqui a nossa comissão, através do nosso presidente, deputado Roberto, a comissão de entrega desses votos, a reunião de entregas desses votos de congratulações e todos que eu já citei para que a gente possa também aprovar essa data e a gente convidar todos eles e vocês conhecerem todos os nossos grandes, os nossos grandes empreendedores por nosso norte de Minas. Muito obrigado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vida, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Celino, se trouxe, é o que também vamos receber e já colocar em votação. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos de uma possível suspensão de investimentos a programar na unidade da Uzi Minas em Ipatinga, anunciado pelo grupo Terminium e suas consequências no presente e futuro do Vale do Arce, Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de minha autoria, que eu vou ler, vou fazer a minha justificativa e passar para colocar em votação o deputado, nosso vice-presidente, deputado Oscar Teixeira. Deputado que subscreve, Roberto Andrade, requer que nos termos do artigo 100 do regimento técnico seja realizada audiência pública para discutir propostas de aproveitamento da área do antigo aeroporto Carlos Prats e melhoria no acesso dos aeroportos Confins e da Pampulha. Deputado Oscar Teixeira, deputado Vitório, Belo Horizonte, o deputado Oscar Teixeira entende muito desse assunto de turismo, ele é do ramo, da telaria. nós temos um potencial, deputado Oscar, de turismo na nossa região, na nossa região metropolitana, e Minas Gerais. Nós temos hoje um grande problema que são fechamentos de empregos, automação, bancos e outras atividades aí que vão perdendo as suas vagas para o celular, hoje você faz operação bancária pelo telefone, tantas outras atividades. E nós temos que criar novas oportunidades de emprego. E o turismo é uma delas. Eu digo sempre, disse outro dia na solenidade lá no Palácio da Liberdade, que o turismo, você visitar uma cidade, você assistir um show, nada substitui você assistir um show ao vivo, seja no Mineirão, seja no Palácio das Artes, você assistir uma orquestra, você assistir numa televisão, num telão, você está presente, está ouvindo uma orquestra ao vivo, nada substitui. Você está no campo de futebol no Mineirão, deputado Vitória, assistindo o jogo do Cruzeiro, assistindo aquela massa cabulosa, torcendo, nada substitui, você está assistindo o jogo. Do Atlético também, o Caixa é um grande locutor, você se ouvir no Caixa na Rádio Tantiaia, mas nada substitui, você está lá na MRV assistindo o futebol dentro do estádio, nada se substitui, você está tomando uma cerveja no boteco do que você está tomando em casa, então o turismo, a gente tem que incentivar o turismo, a gente tem que apoiar o turismo, porque o turismo é insubstituído, o turismo de negócio, porque o turismo de negócio, deputado Vitória, não é você assistir uma palestra, às vezes o coffee break, a parada do turismo de negócio, é onde que existe, acontece os negócios, é a rede de relacionamento. Em Minas Gerais, nós estamos num ponto estratégico, em Minas Gerais, nós estamos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em Minas Gerais tem um belíssimo aeroporto, em Minas Gerais tem uma rede hoteleira, deputado Oscar do ramo, entende disso, nós estamos perdendo a oportunidade, eu já discuti isso com o presidente da FIEMG, o Flávio Rosco, e o presidente da FEComércio, nós estamos perdendo a oportunidade de ter em Belo Horizonte um grande centro de eventos, onde podemos resolver eventos esportivos, eventos culturais, gastronômicos, carnaval, eventos religiosos, que seja modulado, que é onde hoje está o aeroporto desativado Carlos Prats. O aeroporto Carlos Prats tem, se não me engano, 500 e tantos mil metros quadrados de área lá. Hoje, o prefeito, o Ad, mas eu acho que a gente pode convencer, ele quer fazer lá postos de saúde, existe já um projeto, casas populares, escolas, mas isso tudo ele pode fazer, postos de saúde em um lugar, escola em outro lugar, casas populares, moradias em outro lugar. Agora, um espaço onde você pode concentrar tudo isso, fazer um espaço onde você pode realizar estoque cá, que foi um problema seríssimo para a Universidade Federal de Minas Gerais, para a escola de veterinária, houve também aquela polêmica da corte de árvores. Mais recentemente, domingo passado, nós tivemos uma corrida da drogaria era útil, que promoveu, parou o aeroporto da Pampulha, poderia ser realizado lá. Então, há série de eventos, às vezes, suspende jogos no Mineirão, porque vai ter show no Mineirão, grandes shows. Podemos trazer aqui para Minas Gerais, o Rock in Rio, enfim, temos um espaço, na dimensão de que se planeja, que se pode se planejar para fazer no Carlos Praça, Minas Gerais, pode se tornar um grande centro de eventos. Falando do evento que aconteceu no aeroporto da Pampulha, da drogaria Araújo, a drogaria Araújo é uma empresa de 115 anos. Fizeram a corrida lá, o objetivo da corrida da drogaria Araújo foi o melhor possível, ela queria difundir as boas práticas esportivas, difundir, que a pessoa deve praticar esporte, deve correr, e aí se deturpou um pouco a ideia da drogaria Araújo. A ideia é ótima, só que foi num momento errado, num lugar errado. O aeroporto ficou parado uma manhã de domingo e se houve uma discussão, mas temos que apoiar esse tipo de iniciativa da empresa, do porto da drogaria Araújo, uma empresa que tem 115 anos que existe, gera milhares de empregos, a gente tem que tirar o chapéu para a empresa, foi a primeira empresa, o Vitória é mais novo, a primeira empresa, Vitória, eu lembro bem disso, que fazia entrega, só que não tinha moto, ela era fusquinha, ela tinha uns fuscas que faziam entrega de casa em casa, você ligava, pedia o remédio, ela entregava na sua casa, tinha um fusca, drogaria Araújo, entregava na sua casa, foi a primeira drogaria, a primeira farmácia de Minas Gerais que tinha plantão 24 horas, se você precisasse do remédio, 24 horas, então é realmente uma empresa de vanguarda, uma empresa que sempre enxergou adiante, entendeu, então é uma empresa que a gente, e o que ela quis fazer lá no aeroporto da Pampulha foi promover a boa prática de esporte, poder estimular a boa prática do esporte, da atividade física como o bem para a saúde, e aí houve essa discussão porque realmente o aeroporto é para se pousar avião, então nós queremos propor uma discussão, nós vamos aguardar as eleições para o prefeito de Belo Horizonte, nós queremos trazer aqui para a nossa comissão de desenvolvimento o presidente da FIENG, ainda, o Flávio, eu conversei com ele, ele ainda tem uma expectativa que o aeroporto de Carlos Prats ainda volte a ser aeroporto, eu acredito que isso não vai acontecer, o presidente da FEComércio, o Nadim, já acredita no nosso projeto, ele já não tem essa expectativa que o aeroporto de Carlos Prats volte a ser aeroporto, e nós temos a Pampulha e o Confins, mas as pessoas às vezes não sabem, deputado Oscar, que a Pampulha no seu projeto e a obrigação da concessionária construiu uma segunda pista, a partir do momento que a Pampulha tiver uma segunda pista, ela resolve os problemas do aeroporto, ele pode transferir parte dos voos da Pampulha para o Confins e os voos que hoje ficaram que eram de Carlos Prats podem ir para a Pampulha, porque a Confins pode dobrar sua capacidade receber voos com a segunda pista. Isso é uma obrigação do contrato de Confins. Até hoje ela não fez por falta de demanda. Então, tudo isso tem que ser uma construção feita do governo, da prefeitura e das empresas. E eu defendo sempre que isso tem que ser iniciativas da iniciativa privada, do setor dos empresários, da FIENG, da FAENG, da Brasel, da FEComércio, da BIH, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, todos esses entes envolvidos que têm que trabalhar nesse projeto que a gente está propondo. Já conversei, inclusive, com o Leônidas, nosso secretário de Cultura e Turismo, que também achou a ideia muito interessante, ele também defende essa ideia. Então, nós queremos trazer aqui para a nossa comissão essa discussão para a gente ter um evento, e nós não vamos ter lugar para estoque, carpa, corridas, para eventos gastronômicos. Podemos colocar lá escolas de gastronomia, escolas para treinamento de garçom, que nós vamos gerar muito emprego. Minas Gerais pode se tornar realmente um grande centro de grandes eventos, carnaval, escola de samba, o pessoal da Associação das Escolas de Samba tem interesse de ter um lugar para desfilar. E nós temos também uma vantagem, Oscar, que outro estado não tem, Mineiro. Mineiro realmente é um dos estados que melhor recebe no Brasil, então, a gente sabe receber. É a nossa gastronomia, que também é famosa no Brasil, tem duas gastronomias realmente que são, que tem realmente origem, é a gastronomia de Minas e do Pará. O resto das gastronomias nos outros estados são gastronomias que vieram de outros países, de outros estados, agora de Minas, e a gastronomia do estado do Pará realmente são originais dos nossos estados. E realmente é um sucesso. Então, eu vou colocar esse requerimento em votação, vou passar para o deputado Oscar em votação, espero o apoio dos colegas do deputado Oscar, para a gente fazer uma grande audiência aqui, trazer o pessoal do BH Aeroporto para poder, eu tentei conversar com eles sobre esse projeto, mas não consegui marcar uma audiência com eles lá, e nós trabalhamos muito quando tentaram tirar os voos de Confins passar para o aeroporto da Pampu, nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse na legislatura passada, e agora eu tentei conversar com o pessoal lá daqui de ministro do BH Aeroporto para levar para eles essa nossa ideia, não consegui conversar com eles, espero que eles nos recebam lá, venham aqui à Assembleia Legislativa para a gente discutir isso, porque eles têm muito lugar, temos também que trabalhar o melhor acesso ao aeroporto de Confins, trouxe para o deputado Oscar, porque eu sei que ele é um homem de negócio, um livro, porque o turismo também tem essa vantagem, deputado Oscar, o turismo, o negócio da felicidade, porque todo negócio gera renda, gera riqueza, gera emprego, mas um negócio que ainda gera riqueza, gera renda, ainda gera felicidade, é outro negócio, é o turismo, então, aqui é um livro do escritor que fala do turismo, que é um grande negócio, ainda gera felicidade, então Oscar, você que é do ramo, tem certeza que esse livro vai te, você vai ficar me devendo um pacote de andu quando você for lá no Jequitinhonha, no norte de Minas, a gente só acha isso lá para comer lá no Jequitinhonha, faz parte da nossa, da nossa culinária, transfira a presidência para o deputado Oscar, para colocar o nosso... Antes disso, pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado. Bom dia a todos, bom dia, nosso presidente Roberto Andrade, nosso vice-presidente, também membro dessa comissão, deputado Oscar, eu queria aqui, só fazer coro, a fala do deputado Roberto, que preside essa comissão, acerca do aeroporto Carlos Prats, ele que é um defensor, assim como eu e como tantos outros dessa casa, que fomos contra o fechamento daquele aeroporto, tão importante para Belo Horizonte, tão importante para o país, e quando a gente vê toda essa discussão da questão climática, a queima, recentemente nós tivemos lá o combate ao incêndio na Serra da Rola Moça, e quanto foi difícil a aterrissagem, a pousagem de aeronaves para combater aquele fogo ali. Então, tanto se fala, inclusive, de alguns parlamentares aqui dessa casa, em defesa do fechamento também do aeroporto, para a construção de casas populares, para outras finalidades, mas há também uma contradição por parte de alguns quando diz que toda a Serra do Rola Moça, quando trabalham também contra a mineração naquela região e também acho isso louvável, mas nós precisamos ter um equilíbrio nessa discussão, deputado Oscar, deputado Roberto, porque no momento de seca que nós estamos vivendo, de combate às secas, e a gente não ter um aeroporto estratégico como aquele funcionando, que poderia estar sendo muito bem utilizado nessas operações, é lamentável para o povo de Belo Horizonte, para toda a região metropolitana. E vou além, não há de que discutir desenvolvimento econômico, sobretudo na região metropolitana, se a gente não discutir a questão do transporte público, que para nós que somos daqui da capital e da região metropolitana, convivemos com um dos problemas que mais sangra a população de toda a região. E quando se vê, mais uma vez, falar do fechamento do aeroporto Carlos Pratos para a construção de casas populares e, como bem disse o deputado Roberto, a prefeitura de Belo Horizonte pode fazer casas populares em vários outros lugares. Há muitos lugares a serem desapropriados para a construção de casas populares, para a construção de escolas, de postos de saúde, mas construir ali casas populares na beira de um anel rodoviário, que já não funciona, que é uma das maiores vergonhas que a capital mineira carrega. Belo Horizonte, que é a terceira capital mais importante do país, quando você chega em vários outros estados da federação, nós percebemos o quanto é vergonhoso o nosso anel rodoviário e levar ali, talvez, vamos fazer uma conta rasa aqui, mas pelo número que se pretende construir de casas ali, certamente irá para ali mais uma população, cerca de 15, 20, 30 mil pessoas num trânsito que já é caótico. Isso vai impactar diretamente no transporte público da região metropolitana, que já é tão sofrido. Roberto, Oscar, deputados, vocês não sabem o que esse anel rodoviário traz de problema em todo o trânsito de Belo Horizonte, quando, no horário de pico, acontece alguma coisa ali. Impacta na Cristiano Machado, impacta diretamente na Avenida Antônio Carlos, impacta também na Pedro II e todas essas vias que trazem a população da região metropolitana para Belo Horizonte. Então, nós precisamos discutir isso, sim, Roberto, com profundidade, te parabenizo, inclusive, pela iniciativa, pela luta, e engrosso com você essas fileiras. E ao deputado Oscar, que, para nós, é a grande revelação da política do Norte de Minas, aqui na Assembleia, que, para além das questões do desenvolvimento econômico, que eu tive a alegria de conhecer um pouco do Norte de Minas através do que ele emana aqui na Assembleia. estive com ele na cidade de Janaúba, em uma audiência pública, em que ele discutiu um problema que eu percebi o quanto é importante que é a questão da fruticultura na região. Agora, ele nos traz aqui, literalmente, uma aula de como se pode ser utilizado o turismo naquela região de forma tão riquíssima. E digo isso te parabenizando muito mais, deputado Oscar, porque o turismo é, senão, a maior indústria limpa que o país pode se ter. E aí, o desenvolvimento econômico está impregnado nessa cadeia produtiva, seja na questão hoteleira, dos bares, restaurantes, enfim, queria te parabenizar e dizer que nós estamos aqui não só nessa comissão, mas nessa casa também, para poder, não só o Norte de Minas, mas em todas as regiões do Estado, estar atento a todas essas questões. Mais uma vez, parabéns, parabéns também ao deputado Roberto pelo requerimento. Sim, assumo a presidência neste momento dessa comissão, que muito me orgulho, vocês dois sabem, o deputado Roberto, o deputado Vitório, do orgulho de dividir esses momentos aqui com vocês. Acredito que nossa comissão tem feito um papel muito especial aqui na Assembleia, e aproveito para parabenizá-los, porque as discussões e, inclusive, a valorização de quem estava esquecido, de momentos que o Estado tem passado e que a gente precisa resgatar, discussões como essa, da utilização do espaço do aeroporto Carlos Prats, bem como a função do anel rodoviário de Belo Horizonte, que, inclusive, realmente é crítico para o desenvolvimento da capital e de toda a nossa região metropolitana. Então, assim, a gente, nós estamos no caminho certo, presidente. Então, assumindo a presidência, quero aproveitar e agradecer o livro que recebo aqui das mãos do nosso presidente, Roberto Andrade, e o turismo, de verdade, é uma das molas mestras do desenvolvimento do Estado. O Estado nosso, o nosso Estado de Minas, ele está em segundo lugar em turismo em nosso país. Olha, e olha que nós não temos praia. Se tivéssemos praias com mar, mas temos praia de Januária, nós temos praia do Rio São Francisco, nós temos outras praias dentro do Estado inteiro, de Capitólio, então, a gente tem que se orgulhar desse Estado mesmo. Então, muito obrigado, deputado Roberto, pelo livro, tenho certeza que esse livro é um manual para o desenvolvimento em marketing turístico, quero, inclusive, fazer uma leitura minuciosa pra eu continuar inspirando grandes empreendedores a desenvolver. Nós temos que acreditar nessa Minas dentro do turismo e, quem sabe, sermos o primeiro Estado em turismo no Estado, porque o turismo gastronômico, que é, de verdade, o orgulho do mineiro. Ninguém come melhor do que nós em todo o território nacional. Nosso deputado Vitório é um grande entusiasta da gastronomia e sei que sabe desfrutar do que é de Minas, do que nós mineiros produzimos dentro da gastronomia, nosso querido Roberto também, e nós temos ainda o turismo de negócio que faz do mineiro um grande receptor, grande acolhedor no Estado inteiro, mas também nós sabemos fazer negócio que os mineiros sobressaem em todo o litoral, são donos, inclusive, dos negócios das grandes cidades turísticas do país no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo. Nós é que temos as posadas, os hotéis, os restaurantes, são de mineiros. Então, eu quero aqui aproveitar e agradecê-lo. E, neste momento, enquanto presidente, sobre a mesa, o requerimento do deputado Roberto Andrade, que agora eu coloco em votação. Em votação, requerimento. Os deputados que estão aqui, que aprovam, permaneçam como estão. aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado Roberto Andrade. Agradeço aos deputados Vitório Júnior, deputado Oscar, pela aprovação do requerimento. Vamos marcar essa audiência logo após a eleição do novo prefeito, quando ele já tiver a sua equipe montada, seu secretário de turismo. Nós temos dois colegas aqui na Assembleia que são candidatos a prefeito, temos o atual prefeito. Enfim, vamos aguardar. Temos também a região metropolitana, que esse assunto interessa a toda, aliás, interessa a toda Minas Gerais, porque quando a pessoa vem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele pode ficar mais dois dias. Política de turismo, deputado Oscar, você entende melhor do que eu. Em Portugal, eles fazem muito isso, ele estimula a pessoa a ficar mais dois dias. Ele vai lá para ficar uma semana, eles dão um jeito de ficar mais dois dias lá, conhecer a cidade vizinha, você trouxe o pessoal de Gramado lá para poder falar um pouquinho da experiência de Gramado. Então, há muito o que se fazer. Eu gosto muito de separar a função do Estado, a função das entidades de classe, como nós falamos aqui, a BIH, a Brasel, a Federação das Indústrias, e a função do próprio empresário. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, e aí a gente consegue construir realmente uma estrutura, fazer um grande turismo em Minas Gerais com responsabilidade, e que vai gerar muita renda, muito emprego. Hoje nós temos uma deficiência, eu sei, do ramo, uma deficiência de mão de obra, nós temos uma deficiência de garçom, nós temos deficiência de chefe de cozinha, de cozinheiro. Hoje existe curso de sommelier, sommelier hoje é um curso que está na moda, pessoas vão poder oferecer um vinho, servir um vinho, sugerir um vinho, então, assim, há um crescente de oportunidades no ramo de negócio de turismo. Mas cabe a nós, como assembleia já tive, dar esse, fazer a nossa parte, dar esse start nesse movimento que a gente quer trazer para a nossa região aqui de Minas Gerais. E aquilo que o Ascar, que o Vitório diz sobre o aeroporto de Carlos Prats, realmente já se foi julgado a toalha e aquele espaço não será mais aeroporto. Mas, como eu disse, o aeroporto de Confins, ele tem uma capacidade de dobrar a sua capacidade de receber voo. Dobrando a capacidade de Confins, você resolve, absorve, muito mais do que hoje Carlos Prats tinha de capacidade de pouso e decolagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata em céus de trabalho. Obrigado.